Fala pessoal, então, vim buscar meu carro, já ficou pronto, olha ela ali, tá ali, e ele falou que deu um jeitinho, eu consigo rodar mais um pouco com ela, e vou mostrar pra vocês depois o que que ele fez, né, e quanto que eu paguei, beleza? Bora! Aí pessoal, então tá aqui o recibo, ele trocou óleo e filtro, certinho, tá vendo, é um pouquinho mais caro do que o outro carro, né, R$117,24, falou que tá de boa, posso rodar só aqui na cidade, eu não posso rodar muita distância com ele. Então é isso pessoal, ele disse que eu não posso ficar rodando muito com o carro, assim, ir pra distâncias muito longas, entendeu, como eu vou rodar só aqui dentro da cidade mesmo, é de boa, porque o pedal, ele falou que o freio tá muito duro, não é questão do, das pastilhas, nada do freio, entendeu, é mais esse negócio mesmo, dos braços, né, mas ele falou que como eu não vou, não vou pra lugares muito longe, então fica de boa, o carro pode rodar. Falou que tá com probleminha na suspensão também, nada muito grave, e é isso, já, porque eu não tava querendo trocar de carro agora, né, tô querendo esperar aí pelo menos um ano, né, pra já pegar um carro melhor, então é isso pessoal, beleza?